O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do Ministério Público de Minas Gerais, que queria condenar empresas de TV a cabo por cobrar taxa adicional pela instalação e mensalidade de ponto extra de TV por assinatura. O Brasil tem mais de 18 milhões de acessos de TV por assinatura, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. O ponto extra é um pedido comum às operadoras, por ser uma alternativa para o consumidor ficar ligado na programação da TV em diferentes ambientes. Você tem quantos pontos de TV por assinatura em casa? Três pontos. Você solicitou um ponto e depois pediu adicionais ou foi um pacote? Eu solicitei um ponto com mais dois adicionais. Você paga mensalmente por esses adicionais? Pago sim, como aluguel de equipamento, né? Eu tenho um ponto fixo e o três adicionais. E eu pago. Pago por ponto. Poucas pessoas sabem, mas uma resolução de 2009 da Anatel proíbe a cobrança de mensalidade de ponto extra de TV por assinatura. A única cobrança que pode ser feita é pela mão de obra do serviço, manutenção ou instalação. Mas então por que os ministros do STJ rejeitaram o pedido do Ministério Público de Minas Gerais, que queria a condenação de empresas de TV a cabo por cobrança de mensalidade de ponto adicional de TV? É que o pedido do Ministério Público foi feito antes da regulamentação da Anatel sobre o assunto. De acordo com o relator, ministro João Otávio de Noronha, o recurso não pode ser aceito porque havia o reconhecimento da legalidade da cobrança até 2009. Por isso, não é possível a devolução de valores ou indenização por dano moral coletivo. Legenda Adriana Zanotto